Olha só, nesse momento vai ser apresentado por parte dos investigadores da Polícia Civil de Bacabal O Cintura Mole, a casa caiu pro Cintura Mole nesse momento Está chegando aqui na 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal Ele é o principal suspeito aí do crime de homicídio que ocorreu no povoado Matafome E teve como vítima a Tia Dora E nesse momento ele está chegando aqui na Delegacia de Polícia Civil de Bacabal Por parte dos investigadores da Polícia Civil A polícia esteve lá no povoado Matafome Está aqui nesse momento, aonde o senhor Cintura Mole vai aqui O que o senhor tem a falar de boa aí pro Romarinho sobre esse crime? O que foi isso aí, Negão? Como foi o respeito lá? Não foi um crime não O que foi que aconteceu? O que aconteceu foi assim, eu estava lá, eu tinha saído pra mim fazer um serviço Quando eu cheguei lá, ela estava lá senta lá fora, me cuidava dela Tomar de conta dela E aí cheguei, a mulher estava lá com ela Foi tu que matou ela, foi tu que matou ela, Negão? E quem foi? Você não é, né? Ninguém matou ela E ela morreu de que, Negão? E essa informação que o senhor teria ameaçado ela de morte? O senhor disse que ia matar ela pra ficar com a casa dela, procede essa informação? Não Não? Não? Não Mas por que o senhor teria falado isso na comunidade? Nunca falei O senhor nunca falou Porque ela estava pedindo socorro lá, o senhor expulsou o pessoal de casa E vimos depois que ela estava gritando socorro O senhor estava tentando matar ela, matando ela? Não, senhor Naquela noite, o que foi que aconteceu? Naquela noite? Afasta mais pra cá, seu cintura mole, pra gente conversar de boa, o marinho tá cansado Olha aqui, afasta pra cá, seu cintura mole, a respeito dessa situação A respeito dessa situação, fala isso Naquela noite lá, por que foi que o senhor fugiu? Eu fugi porque eles estavam lá me acusando, lá me mandando, dizendo que ia... Era pra mim sair, né? Quem falou isso? Os pessoal de lá, e um rapaz, e aí os pessoal de... E essa infância? Que tu ficou aí, tu não deixou ninguém cuidar dela, aí tu tá rarará pra colar com um do outro pau voado, chegou agora, e de... não quer deixar ninguém tomar de conta dela, que ela tinha se cagado, tinha dado agonia, né? Sim Que ela toma remédio aí Remédio controlado? É, pressão pra pressão Pra pressão alta, né? E essa informação que ela tava pedindo... Aí ele estava, a menina da mulher lá da vizinha, tava bebendo uma cerveja mais verna Entendi Aí eu fui e falei, eu digo, rapaz, vocês não podem dar cerveja pra essa mulher, bebida alcoólica, que ela... ela não pode beber porque ela tem pressão alta, ela dá uma agonia e ela morre Sim Por esse momento que você expulsou todo mundo lá da casa Aí teve uma mulher que disse assim, tu sabe de nada, sem vergonha Tu fica de vez, tu fica aqui com ela, eu digo, rapaz, eu não tô ganhando nada Diz que ela foi encontrada também, é... sem roupa, o senhor teria feito alguma coisa com ela Com relação sexual? Não, sem roupa, eles estavam lá cuidando dela, ela tava dando agonia, eles tiraram a roupa dela lá, tava lá sem roupa E essa informação que ela tava pedindo socorro lá na hora que o senhor tava dentro da residência? Porque a vizinha lá chegou ali ver e o senhor correu Como ela foi? A vizinha lá escutou, no momento que ela tava pedindo socorro, o senhor saiu da residência O que teria acontecido dentro do quarto pra sair com ela? Foi assim, eu tava dormindo, aí quando eu acordei, aí eu escutei aqueles gritos Aí eu digo, rapaz, será que a tia Dora tá ruim de novo? Aí eu fui abrir a porta Aí eu chamei gente, eu digo, rapaz, a velhinha agoniou de novo Aí teve uma velha dessas assim, te viram que tu não quis ninguém aí, que tu disse que ela já tava boa Então o senhor não matou a Dona Maria Teodoro? Não, senhor O senhor nega qualquer acusação? O senhor nega qualquer acusação? Eu não nega qualquer acusação, porque eu não fiz nada com ela O senhor é inocente? Como era a convivência de vocês dois? Como era a convivência de vocês dois? Era boa, eu tomava de conta dela, quando ela tava cagada eu banhava ela E o senhor fugiu por medo, né? Eu fugiu, foi por medo que eles estavam me dando muita pressão Dizendo que se a polícia me pegasse, ia me bater, ia me matar O senhor tava onde esse tempo todo? Eu? Era Tava na peste mesmo Na casa de quem? Eu? Era Eu tava dentro do mato, porque eu ficava com medo de sair no povoado Tinha alguém lhe dando apoio? O povo querer me matar Tinha alguém lhe dando apoio? Não tinha ninguém lhe dando apoio Ninguém, né? O senhor foi em São José das Verdades, não foi? Foi, aí eu falei com a mulher lá, que eu ia passando Ela disse assim, você vai pra onde moço? Eu digo, eu vou Vou caçar um lugar pra mim, ver se eu arrumo um apoio Porque De senhor já, nós já estamos aqui sabendo Dizendo que você enforcou a mulher Eu digo, não senhor, eu não enforquei a mulher Lá o povo mandaram eu correr Aí eu corri Aí ele disse assim Mas rapaz, por que você não ficou lá? Você não tinha corrido Você tinha segurado E essa informação que o senhor matou uma pessoa em Bacabal? Hum? Só teria matado Só teria matado a pessoa aqui em Bacabal? Não, não senhor Não, nunca matou E por que sua ex-mulher teria falado isso, comentado lá? Quem? Sua ex-mulher Ah, é minha ex-esposa? Não, ela não é minha ex-esposa Não? Ela é minha tia Mas o senhor matou essa pessoa? Não, não Nunca me O senhor nega também essa acusação, né? Eu nego O senhor é inocente de todas as histórias Sou Tá certo, então aqui o senhor negão Cintura mole, pé de ferro Qual é o seu nome? Qual é o seu nome mesmo? Agrinaldo Agrinaldo de quê? Agrinaldo Agrinaldo de quê? Teixeira Souza Quantos anos, senhor Agrinaldo? Eu tenho 54 anos O senhor aginaldo Teixeira Souza Ele tá aqui, vai ser apresentado Na delegacia Sendo aqui apresentado E agora o mesmo Vai dar entrada aqui na delegacia Sendo apresentado aqui agora Na delegacia de polícia civil de Bacabal Ele negou qualquer envolvimento Com esse crime Lá no povoado Mata Fome E isso é a falta de um ML, meus amigos Aqui na cidade de Bacabal Porque se o secretário Com o governador Flávio Dino Tivesse mandado um ML pra cidade Esse caso estaria sendo resolvido Nessa tarde Aqui De terça-feira Aqui na cidade de Bacabal Com a falta de um ML aqui em nossa cidade Dificulta aí alguns crimes De homicídio Que é registrado aqui Em nossa cidade de Bacabal Ele falou E afirmou Que não tem nenhum envolvimento Falou muito firme Mas a comunidade Do povoado Mata Fome Fala também Que foi ele Que teria matado A tia Dora Resta saber agora Com o exame Que deve demorar Devido a falta De peritos Aqui em nossa cidade de Bacabal E essa fica a situação E essa fica a ação